Música Logo que comecei a jogar, o jogo ficou todo cheio de glitch. Música 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 Eu sou louco, eu sou louco. Não, eu sou louco, eu estou louco. Não, eu não tou louco. Eu não tou louco! Música What the big bitch? BITCH BITCH Ahhh Ohhh Oh my god, you cego. saia daqui seu cachorro Tá me tirando? Ajuda, 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 Ajuda! A faca perfeita que combate, ela tem uma particularidade, que é a rapidez do saque. Ajuda, 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 Ajuda! Ajuda, Ajuda, Ajuda! Ajuda, 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 Ajuda! Ajuda, Ajuda, Ajuda!